Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou vir compartilhar com vocês o passo a passo deste lindo porta pano de prato. Este porta pano de prato, gente, eu vi a foto aí na internet, achei lindo e resolvi aí fazer o meu. Eu fiz esse no azul mesclado e este no vermelho mesclado. Eu amei o resultado. Então, vim aqui, tá? Compartilhar com vocês. Na foto não tinha aí o nome da artesã que criou esta peça. Então, aí se vocês souberem, os créditos vão todos para ela. Na foto também tinha o nome desta flor como Flor Harmonia. Eu não sei se é realmente o nome. Às vezes vocês aí conheçam ela por outro nome, tá? É a primeira vez que eu trabalho esta flor. Eu nunca tinha trabalhado neste modelo. Tá? Muito fácil aí de fazer, tá? E super econômica, tá? Se você estiver aí, aqueles barbantinhos aí encostado aí, tá? Não sabe o que vai fazer com aquelas sobra. Está aí uma ótima ideia aí pra vocês estarem fazendo esta peça, gente. Ela é super econômica, tá? Eu fiz esta peça na argola, eu tapei ela com pontos baixos. Esta aqui eu não tapei, tá? Deixei ela transparente, tá? Mas fica aí a gosto cada um de vocês. Então, tá? Se vocês aí fizer esta peça e gostar, peço aí a vocês que deixe seu like, seu comentário. Compartilhe aí, tá? Os nossos vídeos pra que mais pessoas venham conhecer aí nosso trabalho. E pra você aí que está chegando agora aí e não é inscrito no canal, vai aí embaixo, tá, gente? Inscreve-se e ativa aí o sininho também das notificações, tá? Pra você ficar aí por dentro de todas as novidades que a gente trazer aqui para o canal. Então, era isso, pessoal. Vamos lá pros materiais que eu vou usar hoje pra confecção da nossa peça. Pra aula de hoje eu vou usar aqui verde mesclado, barroco multicolor da Círculo. E a numeração desta cor é 95,36. Também vou usar o barroco multicolor da Círculo. A numeração desta cor é 95,20. Vou usar aqui uma sobra de barbante pra trabalhar aqui aonde trabalhamos no branco. Vou aqui usar uma agulha de tapeceiro pra fazer o arremate aí. E pra mim está pregando aqui a pérola. Vou precisar aqui de uma pérola. Duas argolas. Duas argolas. Esta argola grande aqui é a de 130 milímetros. E esta pequena é a de 50 milímetros. Vou trabalhar também aqui com agulha de 3 milímetros e meio. E vou precisar aqui de uma tesoura pra mim tá aqui cortando o fio. Então, vamos lá, já dá início a nossa aula. Eu vou começar aqui pegando já o nosso barbante, tá? Rosa mesclado. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Depois de fazer aqui a minha laçada inicial, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas, vou laçar o fio na agulha, voltar aqui na primeira correntinha. E vou aqui trabalhar um ponto alto. Vou voltar aqui novamente e trabalhar um ponto alto. Vou voltar na mesma correntinha e trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui dentro desta correntinha, eu vou trabalhar 16 ponto alto. No total, vou ficar com 17, contando aqui com essas duas correntinhas que ficaram aqui. Vou fazer os meus 16 pontos altos e já volto. Voltei aqui com os 16 pontos altos, tá? Então, esses 16, eu trabalhei todos eles naquela primeira correntinha. E naquelas duas correntinhas que ficou, que era três, nós trabalhamos os 16 pontos altos dentro da primeira e sobrou aqui as duas correntinhas. Então, essas duas correntinhas, não vou trabalhar nela. Eu já vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto. E vou aqui prender com um ponto baixo. Então, nós vamos ficar aqui com 16 pontos altos. Aquela correntinha que formava aqui os 17, ficou aqui por trás, escondido. Então, nós trabalhamos, ficamos com 16. Depois de trabalhar aqui os 16 pontos altos, eu vou subir aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Passar o fio, vou voltar aqui bem aonde nós começamos aqui, fizemos as correntes. Eu vou bem aqui no pezinho, vou aqui trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com um V. Duas correntinhas, vou pular um ponto alto de base e no próximo, trabalhar aqui um ponto alto. Duas correntinhas, vou voltar no mesmo ponto de base, vou trabalhar aqui mais outro ponto alto. Fiquei aqui com o meu segundo Vzinho. Uma, duas correntinhas, vou pular um ponto de base, no segundo eu vou trabalhar mais um ponto alto. Duas correntinhas, voltar no mesmo ponto de base e trabalhar mais um ponto alto. Fiquei aqui com três Vzinhos. No total, eu tenho que ficar com oito Vzinhos igual esse aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais cinco Vzinhos pra completar aqui os oito. Que eu já tenho meus três já pronto e eu vou trabalhar mais cinco. Vou trabalhar o meu aqui e volto no final com vocês. Voltei aqui já com meus oito Vzinhos, já todo trabalhado. Olha, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou aqui fazer as duas correntinhas, ficou aqui, ó, somente um ponto de base. Então, nos outros nós pulamos um e aqui ficou um que ele vai ficar da mesma forma que ficou aqui nos outros intervalos. Então, vou aqui contar uma, duas, na terceira correntinha, vou inserir a agulha, vou aqui fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas que vai ficar aqui da altura de um ponto alto. Aqui dentro desse intervalo de duas correntinhas, vou aqui trabalhar mais três pontos altos. Dois, três. Então, ficamos com quatro pontos altos, contando aqui com as três correntinhas que valem aqui como meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, vou pegar as duas laçadas da frente aqui e vou fazer aqui um picô. Fiz um picô, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo espaço e trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz aqui, um V de quatro pontos altos, um picô e quatro pontos altos. Depois de trabalhar aqui, eu vou laçar o fio na agulha e esse ponto alto, eu vou virar o meu trabalho desta forma. Eu vou pegar aqui dentro dele, aqui por baixo dele e vou trabalhar seis pontos altos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, nesse ponto alto aqui que desce, eu vou ficar com quatro pontos altos. Depois de fazer aqui os quatro pontos altos, eu vou vir naquele ponto alto que nós pulamos na carreira anterior. Eu vou vir aqui dentro, bem em cima dele aqui, tá? Vou pegar as duas argolinhas dele de cima, vou aqui puxar e prender um ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha e naquele ponto alto que sobe, eu vou de novo virar aqui o meu trabalho, vou nele. E vou aqui trabalhar mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois aqui, tá? Fiz aqui os seis pontos altos. Passar o fio na agulha e naqueles dois pontos que nós fazemos aqui de separação no Vzinho, aqui eu vou trabalhar os quatro pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar, pegar aqui as duas laçadinhas que fica aqui na frente e vou aqui fazer o meu picô. Vou laçar o fio e no mesmo espaço trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vai ficar desta forma aqui, tá? O... É em cima aqui onde nós fizemos o picô. Vou laçar o fio e aquele ponto alto aqui que desce, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou pegar aqui por baixo dele e aqui eu vou trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ficar desta forma aqui. Vou virar aqui o meu trabalho e naquele ponto alto que nós fizemos, que nós pulamos na carreira anterior, vou vir aqui em cima dele, pegar as duas laçadas. Vou aqui fazer um ponto baixo, laçar o fio e aquele ponto alto que sobe, o primeiro ponto alto da frente, eu vou virar meu trabalho, vou pegar ele e vou aqui trabalhar mais seis pontos altos. Eu vou aqui trabalhar os meus seis e já volto aqui com vocês. Pronto, fiz aqui os meus seis pontos altos, vou laçar o fio na agulha, vou virar meu trabalho. E nas duas correntinhas do Vzinho, eu vou em cima aqui nas duas correntinhas e vou aqui trabalhar novamente os oito pontos altos. Fazendo os quatro primeiros e o picô. Uma, duas... Três... Quatro. Vou fazer as três correntinhas, depois de fazer os quatro pontos altos, vou aqui pegar as duas laçadas da frente e vou fazer aqui o meu picô. Novamente, no mesmo espaço aqui, trabalhar mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro. Cinco. Seis. Depois de fazer os seis pontos altos, vou virar meu trabalho e naquele ponto alto onde pulamos na carreira anterior, vou aqui em cima dele, vou pegar aqui e vou puxar fazendo aqui um ponto baixo. Então, é desta forma aqui que vai ficando, tá? Já dando aí o formato à nossa flor. Aqui por trás, tá? Nós temos que ficar aqui aquelas argolinhas, tá? Que nós só vamos trabalhar naquela argolinha do Vzinho. Essa aqui de separação do Vzinho, aonde nós pulamos aquele ponto alto, nós não trabalha nela, tá? Porque ela tem que ficar aqui por trás, porque aqui é onde nós vamos trabalhar as folhinhas, tá bom? Então, é desta forma aqui, tá? Que vocês trabalham de vocês aí, desta forma aqui que eu expliquei. Eu vou trabalhar a minha aqui e depois da minha flor pronta, eu volto aqui pra finalizar ela com vocês. Voltei aqui e vamos aqui finalizar já a nossa flor juntos. Fiz aqui a última pétala e vamos aqui naquele ponto alto da carreira anterior, vou inserir a agulha aqui em cima dele. Vou aqui puxar e fazer aqui o meu ponto baixo. Laçar o fio, vou vir aqui naquele ponto alto do início aqui do Vzinho, onde fizemos as correntinhas. Vou aqui nele e vou trabalhar aqui seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E os seis. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha. Vou aqui, vou vir aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio. E vou aqui puxar. Vou deixar aqui dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha, tá? Se vocês não tiver agulha e de tapeceiro, vocês podem estar aí fazendo arremate mesmo com agulha de crochê. Agora, eu vou pegar e vou aqui passar por entre as correntinhas, pegando a argola por cima, tá? Depois de fazer ali, eu vou voltar aqui. E vou ir passando aqui por trás. Tá? Escondendo o fio aqui por trás dos pontos. Com agulha de tapeceiro é melhor que anda mais rápido, tá? E não tem perigo aí de ficar soltando. Passei aqui até chegar aqui embaixo. Depois, eu tiro a agulha e vou abrir aqui o meu fio no meio. Tá? Agora, eu pego a agulha de crochê. Vou pegar aqui por baixo aqui e puxar uma ponta. E agora, eu vou fazer aqui a minha laçada, aqui o meu nó. Prender o fio. Vou fazer aqui duas. Três. Quatro. Quatro, eu acho que... Daí, fica o suficiente, bem apertado. Agora, eu vou aqui cortar. Essa ponta que sobrou aqui no meio, eu também vou cortar aqui. Então, está aqui a nossa flor já finalizada. Tá? Repare aqui que sempre aqui por trás, entre uma pétala ou outra, ficou aquela arbolinha. Olha, sempre ela tem que ficar aqui onde nós vamos prender aí a folhinha. Então, vamos dar início agora. Agora, já vou pegar aqui o meu fio verde mesclado. E vou já dar início aqui a nossas folhinhas. Vou fazer aqui a minha laçada. Vou pegar em qualquer, tá? Qualquer daquelas argolinhas que ficou aqui por trás, tá? Pode pegar em qualquer uma. Vou aqui puxar e fazer aqui um ponto baixo. Vou subir, esse ponto baixo já vale aqui como a altura de uma correntinha. Então, vou subir mais duas correntinhas. E aqui nessa argolinha, vou trabalhar aqui mais dois pontos... Pontos altos. Vou ficar no total de três, contando aqui com as correntinhas do início. Uma, duas correntinhas e novamente aqui vou fazer mais três pontos altos. Uma... Um, duas... Um, três. Uma correntinha. Vou aqui pra próxima argolinha que temos aqui por trás da pétala. Vou trabalhar novamente um leque. E em todas as argolinhas que nós temos atrás aqui das pétalas, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Vamos trabalhar leque separados por uma correntinha, tá? Eu fiz aqui minhas duas correntinhas e vou trabalhar aqui os meus três pontos altos. Formando aqui o meu segundo leque. E uma correntinha de separação. Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar, olha aqui por trás, tá? Pegando essas argolinhas aqui, vamos trabalhar leques da forma que nós trabalhamos aqui. Leque e uma correntinha de separação. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Voltei aqui já com meus leques já finalizados. Vou aqui na última correntinha aqui do início e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do meu leque, aonde eu vou estar aqui trabalhando novamente uma carreira de leques. Tá? Então, aqui ficamos com oito leques, tá? Vamos agora trabalhar na segunda carreira de leques. Vou aqui subir os três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Nessa carreira aqui, nessa volta nossa de leques, na carreira anterior eu separei com uma correntinha. Nessa daqui eu vou separar com duas correntinhas, tá? Fiz duas correntinhas e vou repetir aqui o meu leque. Então, essa carreira vai ser a mesma repetição, leque dentro de leque, separados por duas correntinhas. Vou trabalhar o meu aqui e volto aqui pra finalizar a peça com vocês. Voltei aqui, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha aqui que eu iniciei a minha volta. Vou pegar a tesoura, vou aqui cortar o fio. E vou aqui puxar, tá? Essa, esse fio. E vou pegar aqui a minha agulha. Passar aqui e vou ir passando, tá? Por entre, pegando uma perninha aqui do fio. Agora eu vou aqui por trás e vou arrematar, tá? Eu vou arrematar ele aqui e já volto aí pra nós dar continuidade aí a nossa próxima volta. Pronto, já arrematei aqui por trás. Vou pegar agora o meu barbante rosa pra dar início aí a nossa próxima volta. Vou começar aqui fazendo a minha laçada inicial. Vou vir nesse leque, tá? Vou inserir a agulha aqui, vou pegar a laçada e vou puxar aqui pra frente. Pegar o fio aqui. E vou fazer aqui o meu ponto baixo, que vai estar aqui na altura de uma correntinha. Vou agora subir duas correntinhas. E aqui dentro desse leque, eu vou trabalhar um leque. Fazendo aqui mais dois pontos altos. Que a correntinha já vale com o meu ponto alto. Uma, duas correntinhas. Novamente, fazer aqui os três pontos altos. Vamos fazer assim, leque dentro de leque. E aqui eu vou fazer as duas correntinhas. Vou vir aqui nesse intervalinho aqui de correntinhas e vou aqui prender com um ponto baixo. Duas correntinhas e novamente trabalhar aqui um leque da mesma forma que eu trabalhei nesse daqui. Voltei aqui, nós vamos trabalhar apenas uma correntinha aqui. Não é duas correntinhas, tá? Uma correntinha e vou aqui, vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha e novamente fazer aqui um leque. E vamos indo fazendo leque dentro de leque. Separados por uma correntinha e prendendo no espaço com um ponto baixo. Esse aqui é o meu segundo leque. Uma correntinha. Vou vir nesse intervalinho aqui e vou prender com um ponto baixo e uma correntinha. Então, é desta forma aqui que nós vamos fazer toda a volta, tá? Fazendo o leque separado por uma correntinha e prendendo aqui no intervalinho com um ponto baixo. Fazer aqui a minha volta e já volto com vocês. Voltei aqui já com meus leques, minha carreira de leque já toda trabalhada. Eu já finalizei aqui e já fiz o arremate da mesma forma que eu fiz aí nas carreiras anteriores, tá? Já deu um nó aqui por trás. Então, esta aqui já é a nossa flor já finalizada. Eu vou pegar minha pérola agora, vou pegar aqui um pedaço, tá? De fio, eu vou cortar e vou pegar aqui a minha agulha e vou aqui já pregar a minha pérola pra deixar ela já pronta. Agora, vou aqui por trás, vou inserir a agulha aqui pegando por trás, passei. Agora, eu vou pegar aqui a minha pérola, tá? Vou colocar aqui e passar a pregar aqui e já volto aqui com vocês. Que eu voltei já com minha pérola já pregada aqui no meio da minha flor, tá? Já costurei ela aqui, já cortei o fio. E vocês façam aí, tá? Da forma aí que vocês acharem melhor pra estar aí pregando a pérola. Porque aí cada um tem um jeito aí, tá? De trabalhar. Então, vocês trabalhem do jeito de vocês. Então, aqui está, tá, gente? A nossa flor. Um linho dessa flor. Já finalizada. Eu vou reservar ela aqui pra um lado, tá? Porque agora nós vamos trabalhar os pontos baixos na nossa argola. Então, vai ser dessa forma. Eu vou aqui dar o nó, tá? Eu vou deixar aqui uma ponta grande. Pra ficar mais segura aí. Já deu o nó aqui. Agora eu vou pegar a minha agulha. E vou fazendo aqui, trabalhando ponto baixíssimo, tá? Tapando aqui toda a nossa argola. E essa ponta de fio, eu já vou passando ela aqui. Pra ela ficar escondida aqui por entre os pontos baixos. Então, aqui não tem quantia de ponto baixo, tá, gente? Vocês trabalhem aí, tá? A quantidade aí que der aí pra tapar a argola. Tá? E é somente com pontos baixos. Dessa forma aqui que eu estou fazendo, tá? Olha, só com pontos baixos. Então, é desta forma aqui que eu vou trabalhar, tá? Tapando aqui toda de ponto baixo. Eu vou trabalhar esta minha aqui. Quando chegar aí no final, que vocês veem que já é suficiente aí, que tapou todinho. Vocês veem, tá? E faz ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aí, vocês cortam aí, mais ou menos, uma quantia aí de... Uma chave, tá? De uns 15 centímetros de fio, tá? Que é mais ou menos uma chave, tá? Porque nós vamos precisar desse pedaço de fio aí, tá? Então, vou terminar aqui o meu, vou arrematar, vou cortar o meu fio e vou vir mostrando pra vocês aí, como eu fiz, ok? Então, vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, já com meus pontos baixos, já tô atrapalhada, olha. Já tapei todinho aqui a minha argolinha com ponto baixo. Vou aqui no primeiro ponto baixo, na primeira argolinha, tá? Que aqui temos o início, aí na frente tem aquelas duas laçadinhas do ponto baixo. Então, vamos aqui em cima, tá? Vamos aqui puxar e vamos fechar. Aqui eu já cortei já o meu fio, já deixei mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros. Já vou puxar bem aqui, pronto. Já está aqui finalizada a nossa argolinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui pra próxima argola. Se vocês quiserem trabalhar do jeito que eu trabalhei este aqui, vocês podem, tá? Trabalha só a argolinha pequena. Mas essa aqui eu vou trabalhar ela, tá? Não vou deixar ela transparente. Então, da mesma forma que eu trabalhei aqui nesta pequena aqui, eu vou trabalhar na grande, tá? E deixando aqui também dos 15 a 20 centímetros aí, uma chave mais ou menos aí. Tá? E nós vamos precisar deste pedaço de fio aqui pra costurar, pra emendar aqui. Então, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto aí pra nós fazer aqui a aplicação aqui, prender, tá? Já as argolas aqui na base aqui do nosso pano de prato. Melhor, porta pano de prato, né, gente? Desculpa aí. Voltei aqui, meninas, já, tá? Com minhas argolas já toda trabalhada, tá? E vamos agora pregar aqui, colar aqui, melhor, costurar, né? Aqui na base aqui do nosso porta pano de prato. Gente, fica lindo, olha que charme que tá ficando nessa cor rosa aqui. Estou amando essa cor. Realmente fica lindo. Se vocês for fazer aí, vocês vão ver como ela fica linda, tá? Principalmente nesta cor aqui. Eu vou aqui, tá? Passar a linha na minha agulha de tapeceiro, tá? Eu vou vir aqui aonde eu fechei aqui, tá? Finalizei aqui a minha volta. Então, vamos aqui fazer o arremate. O arremate, pessoal, vou fazer desta forma. Eu vou fazer desta forma aqui. Mas vocês podem estar aí fazendo da forma que vocês acharem melhor, tá? Porque cada uma tem uma forma aí de trabalhar, tá? Esta aqui é o meu jeito de trabalhar. Eu vou pegar aqui a primeira, tá? No segundo ponto alto aqui do leque, eu vou pegar a primeira e laçada, tá? Vou aqui. Vou pegar aqui por trás, tá? Vou pegar aqui por baixo, na última laçada, tá? Do ponto baixo. Tá? Com cuidado. Pode fazer bem devagar, tá? Vou pegar aqui por baixo, na segunda laçada aqui do ponto alto. Agora eu vou vir aqui pegar no ponto baixo, pegando sempre aqui, tá? Na última laçada aqui do ponto baixo. Tá? Sempre pegando por baixo. Agora eu vou vir aqui na primeira correntinha, na laçada. Agora eu vou vir aqui no próximo argolinha aqui do ponto baixo. Vou ir costurando aqui. Vou pegar aqui novamente. Vou aqui novamente, olhar bem pra não fazer pregar na mesma, no mesmo ponto, tá? A gente tem que observar bem, mais nesses pontos baixos, né? Eles ficam bem juntinhos. Eu vou pegar nesse daqui agora. Não sei se tá dando pra vocês visualizar aí, gente. Tá? Porque aqui no espaço aqui tá sendo muito pequeno. Aqui. Tá. Mas acho que dá pra visualizar aí, né? Eu sempre eu pego na última laçadinha aqui por baixo dos pontos, tá, gente? Pronto. Agora aqui, eu vou aqui novamente pegar na última laçadinha, tá? Aqui. Agora eu vou puxar. Vou virar o meu trabalho, tá? Puxar bem o ponto pra ficar firme. E agora eu vou pregar aqui, passar por entre os pontos, tá? Pra esconder essa ponta de fio aqui. Eu vou passando. Porque assim, tá? Ela fica mais garantido, tá? Eu passando assim por... Tá por trás aqui, tá? Agora eu vou... Como sobrou um pedaço, um fio grande, eu vou cortar aqui um pedacinho aqui já pra gente... Pra nós fazer aí já o nó, já do acabamento. Então, esse aqui é da argola maior. A argolinha menor vai ser trabalhada da mesma forma, tá? Nós vamos costurar ela da mesma forma que eu costurei essa daqui, tá, gente? Então, acho que não é preciso aí de eu fazer junto com vocês. Porque vai ser do mesmo jeitinho, tá? Da mesma maneira que eu costurei essa daqui. Vamos costurar aí a pequena, tá bom? Tá bom? Depois nós vamos vir com ponto baixo aí, tá? Pra fazer o biquinho em volta. Aí que vai dar aí... Tá? Um acabamento melhor. Então, gente. Eu vou colar agora a pequena, tá? Nós temos que colar na mesma direção, tá, gente? Vocês, na hora de costurar aí, vocês olham. E tem que ser na mesma direção aqui, tá? Dos leques, tá? Então, eu vou costurar a minha aqui e já volto aí pra nós dar aí continuidade aí fazendo o biquinho do acabamento aí do nosso trabalho, ok? Então, já já eu volto com vocês. Pronto, voltei aqui já com minhas duas argolas já costuradas, já na base aqui do porta-pano de prato. Agora, eu vou pegar aqui, novamente, o mesmo fio que eu trabalhei a nossa flor. Vou aqui fazer uma laçada. Eu vou vir em qualquer leque aqui, tá? Eu vou vir neste daqui. Vou vir neste aqui e vou aqui trabalhar um ponto baixo. Pegar essa ponta de fio, vou passar ela pra cá, pra mim já ir arrematando ela, escondendo ela no meio dos pontos baixos. Esse laçada aqui ficou a altura de uma correntinha. Então, vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui, tá? Nesse... Nesse espaço aqui do leque. E vou aqui trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço de base. E vou aqui prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço de base. E vou aqui prender com um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aqui, tá? O... As correntinhas que eu fiz. Vou fazer a primeira com quatro, a segunda com seis, e a terceira com quatro correntinhas. Prendendo com um ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. E vou aqui prender em cima dele, fazendo um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto aqui do meu leque. Desta forma. Cheguei aqui nesse intervalinho de uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. No espaço, a frente, uma correntinha, um ponto baixo. E no meu leque, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Cheguei aqui dentro do meu leque, tá, né? Onde temos no intervalo as duas correntinhas, fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Voltar no mesmo espacinho, prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Voltar no mesmo intervalo e prender aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Voltar no mesmo intervalo e prender com um ponto baixo. Vou vir no primeiro ponto alto de base e vou aqui trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Cheguei no intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto baixo de base e um ponto baixo no intervalo de correntinhas. Então, é desta forma aqui que eu vou trabalhar, tá, a minha volta. Quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês pra me mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer aqui, aonde temos aqui a costura aqui da base, ok? Cheguei aqui, tá? Perto aqui do leque. No último leque, temos a emenda. Aqui onde nós fizemos a costura na base. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou aqui fazer um ponto alto. Aqui a gente tem que fazer bem devagar, tá, gente? Não vamos ter pressa, tá? Vou vir aqui no segundo. Pegar as duas laçadas, tá? Do segundo ponto alto, vou aqui fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no terceiro ponto baixo, tá? Vou pegar aqui assim e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui, bem aqui onde iniciamos aqui a costura da emenda. E vou aqui trabalhar um ponto baixo. Vou no primeiro ponto baixo da argola fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Opa! Acho que vocês... Então, aqui vai ser trabalhar desta forma aqui, tá? Olha como ficou aqui na nossa emenda, tá? Eu trabalhei desta forma aqui. Então, aqui na nossa argola, nós vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto baixo que temos aqui na base, ok? Quando chegar aqui, nós vamos trabalhar desta forma. Quando chegar aqui na lateral aqui, onde temos o leque, tá? Nós vamos trabalhar desta forma aqui que nós trabalhamos em cada leque. Nós vamos fazer quatro correntinhas, um ponto baixo, seis correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo dentro do leque. E nos demais pontos, tá? Ponto baixo pra cada ponto baixo de base. Que no intervalo aqui de uma correntinha, trabalhar um ponto baixo também, ok? Vou trabalhar minha volta toda. Quando eu terminar, eu volto com vocês aí pra mostrar aí como ficou o nosso trabalho. Pronto, voltei aqui já com a minha peça finalizada, gente. Eu fechei com ponto baixíssimo, tá? Onde iniciamos aqui o nosso biquinho. Com ponto baixíssimo na primeira correntinha, tá? Aqui iniciamos. E arrematei aqui por trás, aqui, prendendo meus fios. E então, aqui está já a peça finalizada. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostar, eu peço aí a vocês que deixe seu like, seu comentário. Compartilhe aí os nossos vídeos pra que mais pessoas venham conhecer aí o nosso trabalho. Eu espero, tá? Que vocês façam e gostem. Porque realmente essa peça fica uma maravilha, gente. Fica muito linda. Então, era isso, pessoal. E até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.